Seu nome, por gentileza? Meu nome é Antônio Augusto Acosta Martins. E qual a cidade? São Luís do Maranhão. São Luís. Como é que é poder participar desse concurso, né? E também, eu não sei se você teve a oportunidade de se encontrar também com o Carvalho Júnior enquanto ele estava em vida. Ele fez muitos contatos importantes também e isso acabou alargando os olhares do próprio sarau. O sarau passou a ter uma dimensão nacional também, né? Por conta disso. Eu infelizmente não tive a oportunidade de conhecer o Carvalho Figo. Mas a semente que ele plantou resultou nessa festa belíssima. E que eu fico super feliz de participar. E agradecer imensamente a Gózineide, pela iniciativa, pela manutenção. Exatamente. Essa chama de literatura, né? Essa festa de poesia, de literatura, que proporcionou que esse assunto eu não sou conhecido na área da poesia, da literatura. Eu não vou participar de uma festa tão bonita, não é assim. Eu queria até que você falasse um pouco da... Você já escreve, assim, eu vou estar só participando pela primeira vez do... Eu... A minha... Como é que é o seu trabalho de literatura? Eu, sem dizer assim, é nas letras jurídicas, né? Sim. Eu sou da área de direitos, procurador do Estado, sou advogado também. Mas, assim como outros colegas da área, a gente acaba, muitas vezes, extrapolando, indo para outras... Claro, claro. Outras áreas da literatura, né? Eu tenho um livro, foram lançados quatro anos atrás, no primeiro livro, que eu nasci no segundo livro, agora, de setembro, né? Então, na área de poesia mesmo, nesse ramo literário, é mais recente. É bem mais recente. Maravilha. Maravilha. Maravilha.